Se você gosta de filmes de terror, imagine viver uma experiência dessa, né Carla? Exatamente, aqui no Parque do Terror tá rolando uma exposição incrível com direito a museu e vários cenários, reproduzindo as principais obras da Warner. Gente, é um passeio imperdível pra você que ama terror. Fica aqui no Shopping Vila Lobos, tem acesso facinho de metrô, Estação Jaguaré desceu aqui. Vem aqui, garanta o seu ingresso já e vem viver essa experiência porque é bem legal. São 40 minutos. São 40 minutos de muito susto, de muito susto. Mas antes de você colar aqui, vem viver uma pequena experiência com a gente. Vamos te mostrar um pouquinho, tá? Mas sem susto. Só um pouquinho sem susto, exatamente. O que acontece aqui de verdade, envolvendo os atores e tudo mais, toda a grande produção, é muito, mas muito maior, muito mais forte, muito melhor do que você vai ver aí em vídeo. O que a gente tá te dando é apenas um convite, né? Então vamos pra essa tour. Assim, pequenininha. E pode ficar tranquila, não tem susto, não tem susto. Vamos lá? Vem com a gente. Vem com a gente. Ana Bery, vive! Porque essa boneca é original, né? Essa boneca veio de Los Angeles. Ela é a boneca original da gravação do filme. Lembrando que essa boneca é a inspiração de uma boneca que existe de verdade do casal Ed e Lohane e que tá lá no museu lá dos Estados Unidos. Aquela boneca a gente não mexe de jeito nenhum. Agora vem aqui comigo. Cada espaço vem aqui, ó. Pra as pessoas saberem tudo sobre o filme, toda a história, pra ficar por dentro e viver melhor ainda essa experiência. Vamos tirar. Vem com a gente porque tem muito mais coisa por aqui. Olha só. Aqui, todos os ambientes dos filmes são instagramáveis. Ou seja, a galera vem aqui conhecendo, pode tirar foto, né? Olha só que legal. A cama do exorcista, gente! Muita calma nessa hora, porque agora a gente tá no ambiente de A Freira, que faz parte da franquia Atividade Paranormal. Se você já assistiu, se não vem com essa experiência já. Ó, que legal. Alguém sabe onde tá a cabeça do palhaço? It? Cadê, cá? Gente, esse é o figurino de It, a Coisa. Filme baseado em It, a Coisa, né? Obra do Stephen King, que é considerado o mestre do horror e do suspense. E aqui a gente tem toda a roupa do palhaço. Quem nunca teve medo desse palhaço? E ainda tem... O poeiro. Pra você tirar foto. Foto demais. A gente também tem aqui o ambiente do doutor Sono, que vem de uma espécie de continuação também de uma obra do Stephen King que não iluminava. Quem tá aqui dentro? Vamos ver quem tá aqui dentro? Pum! Não, não é ele. Ó, você também pode aproveitar todo esse espaço, né? Pra fazer umas brincadeirinhas. Muito legal. Entrar aqui e fazer sua selfie? Mais uma obra incrível, que é a obra Invocação do Mal. E olha, gente. Olha esse cenário. É a mão dela. É a mão dela. Socorro! Socorro mesmo. Então, gente, isso foi só o começo. É só uma exposição pra você já se ambientar no que realmente vai acontecer. Porque tudo acontece onde, Carla? Tudo acontece depois daquela cortina. Você vivencia, então, 15 minutos nesse que é uma espécie de museu com partes e artefatos bem legais dos filmes. Só que atrás daquela cortina começa a experiência realmente imersiva com muitos sustos. Com atores e tudo mais. E é pra lá que a gente vai agora. Vai! Já estamos aqui dentro. Esse é só o primeiro cenário. Tem muito mais pela frente. A gente vai levar você pra lá. Só que tem uma diferença ainda, tem, Carla? Tem uma diferença. Na verdade, a gente vai passar aqui pelos cenários. Os cenários, é importante a gente ressaltar aqui, que são fiéis às obras cinematográficas. Você se sente realmente dentro do filme. É uma experiência imersiva. É claro que a gente tá passeando pelos cenários e mostrando pra você em primeira mão. Só que na hora que tudo isso acontece, aí tem os atores, tem os sustos, tem toda a experiência que a gente não vai estragar pra você, não. De jeito nenhum. Você vai vir aqui. Talvez esse cenário você nem consiga ver quando estiver aqui brincando. Vai tomar susto. Vai tomar susto. Mas já vamos ver alguns spoilers. Pouca coisa. Vem com a gente. Vem com a gente. Agora, estamos onde, Carla? Estamos no corredor do Hotel Overlook, que deu início, né? Que é o ambiente principal do filme O Iluminado. E que também, depois, acaba tendo partes importantes no Doutor Sono também. Aqui é onde aquelas gêmeas aparecem, sabe? Ah, é? Ai, gente, chegando no hotel e a gente vai pegar um elevador. Pode acreditar, tem um elevador aqui, não é? A gente tá exatamente dentro do elevador do Hotel Overlook. E agora a gente vai pra outra área também do filme Doutor Sono. Não sei o que nos aguarda por lá, não faço ideia. Partiu? Ai, meu Deus! Tem espíritos aqui. Bom, e agora a gente vai pra mais um ambiente. Lembrando que são 16 ambientes por aqui, mais um museu. Galera, chegamos no quarto, eu acho que o mais esperado do que é. Um dos mais esperados, né? Um dos, né? Na verdade, um ícone do cinema do terror em geral, que é o Exorcista. Então, aqui a gente tem a fachada do prédio, onde tudo acontece. E a gente vai entrar onde? No quarto, onde acontece o exorcismo. Bom, aqui a gente tá onde? No esgoto. A gente tá literalmente no esgoto, onde acontece grande parte da história de It A Coisa. Gente, fiquei sabendo que é aqui, nesse cenário que começa a teologia de invocação do mal, né, cara? Exatamente. A gente tá aqui no que seria uma reprodução do museu do casal Warren, né? Ed e Lohan Warren. Eles que têm um museu de verdade nos Estados Unidos, com coisas sobrenaturais e coisas que eles foram coletando ao longo da vida. E são coisas que... Eles se intitulam como especialistas em demonologia, ou seja, especialistas em coisas sobrenaturais. Os dois faleceram, inclusive ela faleceu mais recentemente. Mas o museu tá lá e o museu segue com todas as coisas. Inclusive, é parte das histórias desse museu que deram origem a muitas das histórias de atividade paranormal. Pega essa visão. É importante a gente falar que cada um desses itens tem uma história particular e que a gente não pode tocar, porque senão a gente tá automaticamente enfeitiçado. Agora, a gente vai entrar no quarto da bruxa. Da bruxa batida, exatamente. O que nos aguarda eu não sei. Nem eu. Vamos lá. É sobre isso e muito mais. Ah, isso! Quem estará nessa cadeira? Vem descobrir. Vem conferir essa exposição. Vem conferir!